Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou o professor Thiago Berto e na aula de hoje teremos um convidado especial no nosso projetinho ERG, que é o professor Darley. E se você está gostando da ideia do projeto, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão para fortalecer também, beleza? As redes sociais dos professores que estão fazendo parte do projeto eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora para a aula! Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Matemática em Gotas com o professor Darley. E hoje vamos estar vendo, no projeto UERG, a questão de número 28. Antes de qualquer coisa, 50% da questão se resolve na leitura. Então, é muito importante ler bem a questão, para não perder uma questão fácil. Vocês estão em uma disputa, por uma vaga, não pode perder ponto à toa. Todo ponto é importante. Então, leiam com calma, clareza e bem devagar, se for necessário, as questões. Leiam devagar. Vamos ler a questão aqui. Questão 28. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de... Então, primeira coisa, né? Razão. O que significa a palavra razão? Razão é uma fração. É uma fração entre a idade da filha e a idade do pai. Aonde a idade da filha vai ficar no numerador e a idade do pai no denominador. Quer dizer, a idade da filha na parte de cima, a idade do pai na parte de baixo. Então, aqui, em 2014, a filha, ela tinha 20 anos e o pai 50. Depois, em 2024, então, se passaram quantos anos? Mais 10 anos em 2024. Então, aqui, eu vou somar mais 10 e mais 10. Como é que é essa razão? A filha fica com 30 e o pai com 60. A razão é essa. Então, eu vou ter que fazer o quê? Simplificar essa fração. 30 e 60. Corto 0 com 0, que, na verdade, eu dividi por 10. Ficou 3 sobre 6. Aonde eu posso simplificar ainda? Dividindo por 3. E dividindo por 3. Que vai dar 1 sobre 2. E essa é a minha resposta. Letra B. É de 1... Como é a razão? É de 1 para 2. Mas a resposta ali, você pode ler como 1,5. Não tem problema, tá? Mas, como a gente está lendo razão, a razão é de 1 para 2. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixem de assistir os próximos vídeos. Lembra que vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. No meu canal, aqui no Matemática em Gotas com o professor Darley. No canal do Tiago. E no canal do professor Roberto. Fiquem atentos. Dê uma passadinha nos 3 canais. Não esqueça de assinar aqui. Dá uma passada no canal do professor Tiago e do professor Roberto também. Não deixe de ir lá. Que cada um tem um modo diferente de ensinar. Uma maneira diferente. E você pode gostar mais de um ou de outro, dos 3. O nosso interesse é fazer que você tenha, pelo menos um pouquinho, nesse tempo de pandemia, um pouquinho de aprendizado em Matemática. Eu estou disponibilizando vídeo no meu canal. Tiago no dele. Professor Roberto também lá no dele, tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Fia com Deus.